Abertura 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 Demetro Abertura 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 ¡Vamos! ¡H hola! ¡ hoya la gente! Eu estou muito feliz. Bem-vindos ao mundo da imaginação. É maravilhoso estar aqui. Lila, Tarantito, Flora. Eu fico feliz em ver vocês também. Eu vou ali estacionar a minha nave. Um minutinho. Tá bom, Vita, mas não demora. Então, muito bem, crianças. Vocês ativaram os bigotes mágicos e o Vita veio rolando pelo universo. Mas agora eu quero ver. Quem aí tem bigotes mágicos? Cadê? Mostra pra mim. Ai, que legal. Então agora todos vocês podem acessar o mundo da imaginação bem rapidinho demais. Muito legal, Flora. Imaginar é mesmo algo poderoso. O poderoso? O poderoso sou eu quando vi minha fantasia de super-herói. A força tá em todo mundo, Tito. E a gente chegou até o mundo da imaginação porque chamou Vita. Verdade, Dan. Sempre que a gente vê um problema ou precisa resolver alguma coisa com criatividade, é só colocar um bigote mágico e balançar que Vita vem rapidinho. Falou e disse, Milo. Eu ando sempre com o meu. Vai aqui. Pode crer, Tito. Através da imaginação podemos usar toda a nossa inteligência para descobrir coisas incríveis. Além disso, Vita é o nosso guia com grandes jornadas cheias de surpresas lindas. E agora que ele vem e nos encontra... É, a felicidade se espalhou tanto que a gente caiu na lama. É, a felicidade se espalhou tanto que a gente caiu na lama. Agora vale canha, né? Um mil bigodes! Com imaginação, a gente se transporta. Por exemplo, se a aventura foi no campo, agora pode ser em uma bela e refrescante praia. Então, o que vocês acham da gente dar um chuote? Que eu acho que é por você. Um milagro. Um milagro. Um milagro. O dia nasce é sinal de esperança renovada. É verdade, Cora. Sempre é tempo para descoberta, mudanças e novas aventuras. Eu gosto muito de aprender coisas diferentes, principalmente na companhia dos meus amigos e amigas. Nossas brincadeiras viradas mesmo. Eu sou o melhor em inventar e fazer todo mundo se divertir. Até parece, Tito. Se não fossem eu, vocês só brincariam com as mesmas coisas. Crianças, cada uma e cada uma tem papel muito importante para a torrinha funcionar. A coletividade é imbatível. E tem mais, num palco de brinquedos toda criança é artista. E tem mais, num palco de brinquedos toda criança. Tem razão, Cora. As aventuras são melhores porque estamos juntos. Brincar de nave espacial é uma das coisas que eu mais gosto. Já me imagino vestido de astronauta visitando vários planetas, astros e estrelas. Bem que a gente podia fazer uma viagem intergalática, né? O Bita já tem uma nave e é só a gente guardar. Usando a imaginação, podemos viajar até o infinito. Eu gostei muito das ideias. Então eu acho que está na hora de fazermos uma canção para o universo e viajar. A gente guarda tantas histórias para contar a forma que pousamos no planeta Terra. Conhecer novos lugares, países diferentes e outras culturas é mesmo um grande presente. A gente fica até mais inteligente. E o Bita está mandando bem na rima. Gostei, amigão. Mas como será de viver em outro país? Os bichos são diferentes? Existem outras plantas? Olha só! O Dan já está querendo pesquisar sobre os animais de outra parte do mundo. Não esqueça a roupa, hein? Alguns bichos a gente conhece de longe, mesmo sem usar palavra. Tem uns que são tão grandões, maiores do que todos nós. É verdade, Bita! Eu já vi que quando a girafa fica adulta, ela pode medir até 6 metros. Será que é sério? Olha, crianças, o que vocês acham da gente fazer o Manu Rajin com um continente maravilhoso? E conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso, hein? O que vocês acham? Vem cá, vem cá, vem cá! Vamos para a África! Eu aposto que a girafa chega até as nuvens. Deve ser muito legal ver o mundo lá de cima. É verdade, mas eu prefiro ser com os peixinhos. Beber nadando e mergulhando, observando o fundo do mar. Acho que eu queria ser um bicho bem pequeno e lindo como uma formiga para poder entrar em qualquer lugar e explorar tanto da Terra. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. que o bicho é tão legal. Isso me deu uma ideia. É verdade. 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 Nós. Então, digam logo, queridos Potts. Vão abrir a tela da energia. São mútu... Prontinho. Agora, vocês precisam mandar todo o amor que eu ver no coração de vocês. Vamos lá, crianças! Vamos! Energia! Concentra! Transporte! Transporte! Não funcionou! O que aconteceu, Flores? Pessoal, tenho certeza de que vamos precisar de mais gente. Mais gente? E quem pode nos ajudar? Galera, olha ali, atrás de vocês. Como? Oi, pessoal! Vocês vêm com a gente? Agora, com a participação de todo mundo, vamos conseguir! Que maravilha! Eu quero ver todo mundo com a mãozinha do alto. O papai e mamãe tem que levantar a mãozinha também, hein? Senão não funciona! Vou levantar toda a energia pro coração do Tum Tum! Eu vou contar aí! 3, 2, 1 e... Energia! Obrigada! Perfeito! Perfeito! Guerrinha! Perfeito! E lá vai ela, vamos lanchar, é verdade, lanchando, depois de um show maravilhoso, show do Bitta, hambúrguer, e franguinho frito, muito bom, Melissa, eu tava com bastante fome já, o show, e lá vim aqui, gente, querendo sair da cadeira, eu vou só fazer aqui, ó, a lá vim aqui, aoi, oi, oi gente, gostou do show? Gostou? Gostou do show? Ah, gostou, gente, ela amou o show, se divertiu, dançou, e estamos comendo, comendo. Gente, esse foi o vídeo de hoje, paramos aqui o carro, Jorda desceu pra comprar umas coisas, e eu tô aqui, ó, com a Lavínia dormindo, ela cansou, gente, ela cansou de dançar, correr no shopping, nossa, mas como gastou energia, viu? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? O show foi maravilhoso, eu amei, nós amamos, espero que vocês também tenham gostado. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, curte, deixa seu like, tá bom? E se inscreve pra não perder os próximos vídeos, tá? Então é isso, um beijo e tchau, até a próxima! Tchau, pessoal! Tchau.